TV Sertão da Paraíba, diretamente da cidade de São João do Rio do Peixe, no evento que está sendo patrocinado pelo vereador Muniz, juntamente com os outros vereadores aqui da cidade. Um evento alusivo ao Dia das Mães, um dia tão importante para todas as mães da cidade de São João do Rio do Peixe. E a gente não podia deixar que a população masculina, os jovens, ficasse de fora. A gente está aqui com o jovem, seu nome? Wesley Muniz. Wesley Muniz, filho do vereador Muniz, o que você está achando desse evento? E o que você acha da coragem de seu pai em estar patrocinando esse evento, em estar correndo atrás para fazer uma festa tão bonita? Eu acho um evento muito maravilhoso, porque abrange toda a população sanjonense, toda mãe sanjonense que merece ser lembrada, merece levar sua lembrança para casa. E nosso singelo agradecimento pelo amor de mim. Uma coragem de um homem que pede a ajuda de todos os amigos e companheiros de São João e de toda a Paraíba, para que todos os anos faça, realizar a festa do Dia das Mães. E hoje já realizando, auxiliando e muitos amigos também aqui. Olha, já que a gente está com a casa lotada, hoje a gente, graças a Deus, conseguiu encher aqui o plenário da Câmara Municipal. Uma homenagem para a mãe maior, a sua mãe, o que você teria para dizer para ela no Dia das Mães? Mãe, muito obrigado por todo o amor, por todo o carinho, por tudo que a senhora faz por mim. Obrigado por todos os abraços, todos os beijos. Obrigado pelo canto de Ninar e pelas historinhas para dormir. É isso aí. O filho do vereador Muniz, ele mandando uma mensagem para a sua mãe e dizendo a importância que tem esse evento, não só para a cidade de São João do Rio do Peixe, mas também para toda a região. TV Sertão da Paraíba, diretamente da cidade de São João do Rio do Peixe.